É isso aí pessoal, confere com a gente, vocês aí que estão assistindo o canal do Pedro, confere aí a gente jogando todo mundo junto, vai ser bem divertido, a gente vai fazer primeiro esse jogo chamado Lovers, depois a gente tem outros jogos aí para jogar, espero que vocês curtam, quem não está inscrito no canal e está vendo para a primeira vez, se inscreve aí, não esquece de dar o joinha e vamos lá, faz assim filha, joinha, 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 vamos lá. Eu vou escolher esse daí, igual a você, a menininha com os menininhos, são menininhos, eu sou o Henrique, você papai, isso aí filha, a gente vai ganhar tudo né, eu sou você, eu não tenho medo de nada, não tem medo de nada filha, vamos salvar os coelhos, o seu e aí filha, quantos coelhinhos a gente vai ter que salvar? 5 e a gente vai conseguir? 5. Então vamos lá. Com todas as fases. Hum, que bom. Então enquanto está passando a abertura aí pessoal, esse jogo é para a plataforma do PS4, mas também está na plataforma do Xbox, ele é bem legal, dá para jogar até 4 jogadores cooperativos. 4, gente, tem ganhão. A gente aqui só vai jogar em 3 porque não temos outra criança, mas é bem divertido e se vocês tiverem 3, 4 pessoas para jogar, até com 2 dá para jogar, mas quanto mais pessoas tiverem jogando junto nesse jogo é melhor. Nós se quebramos, gente, coração. Se diz que vai começar, vamos lá. Isso aí. Eu sabia que a coelhinha tinha que ir mais rápido. Ah, ele foi devagar e foi preso, né filha? Uhum. Eles só estão levando. Eles estão prendendo todo mundo, né filha? Uhum. Quem que vai salvar eles? O Pedro? O papai e a mamãe? Então vamos lá. Vamos pegar juntos. Uhum. 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 Mas ele falou que a nave está presa e a gente vai ter que ir lá soltar e aí a gente vai lá pegar os bolinhos, tá bom? E a gente vai ter que pegar o que está preso, o escudo e o volante. Olha o papai é o verde, o pedro é o azul, é a mamãe, a mamãe é o amarelo. Olha os inimigos chegando. Socorro. A mamãe Miranda é uma grávida. Eu estava dançando. Aí, olha, dança. Agora a gente pegou o escudo. Deixa lá em cima. Deixa lá em cima, filho. Isso aí. Pode deixar ele. A mamãe está dançando. Ela não consegue enxergar assim, são rápidos. Para de brigar comigo. O Pedro e a mamãe estão cantando confronto. Vai dirigir. Então é isso aí. Por enquanto a gente está com a nave, a gente está equipando a nave. Lá em cima. Lá em cima é o canhão. A gente tem quatro canhões. Quatro canhões ou quatro torretas e um volante e um escudo. E ao longo do jogo a gente vai melhorando e vai encontrando novas peças ou modificando as peças que a gente tem. A gente encontrou o primeiro coelho, a primeira parte do objetivo. A gente tem que encontrar os cinco. Aquela barra ali na esquerda é a vida da nossa nave. Se chegar a zero a gente perde e tem que reiniciar a fase. E aquele um parra cinco ali é a quantidade de coelhos que a gente pegou e a quantidade de coelhos para alcançar o objetivo da fase. A jogabilidade é bem tranquila, bem intuitiva até. Agora a gente conseguiu o canhão. Ele dispara tiros sequenciais aqui. Mas ele depois fica um tempinho desativado. Mas ele é bem útil nos momentos mais difíceis do jogo. Ele é uma das armas que mais salva. E o dano dele é muito alto. Só que tem esse problema. Tem que usar na hora certa senão ele fica descarregado. E quando precisar pode não ter como utilizar ele na hora certa. Ali já era a parte final do mapa, mas como a gente não liberou todos os coelhinhos, estava trancado. Então vamos aqui liberar mais um. Provavelmente vai aparecer inimigos. Então vai ter tudo posicionado. A vida apareceu. Já liberou os inimigos. Vamos seguir. Terminamos de liberar o resto dos coelhos. E fazer a consequência dessa fase. Mais uma parte que estava faltando a nossa marca, o mapa. Preciso para a gente tirar uma simultaneidade ali. Liberou. É o mapa. Esse mapa aqui ajuda a gente a visualizar onde estão os objetivos. as coisas que a gente precisa. Isso aí. A gente vai para lá. A gente vai para lá porque a gente vai ter... Ei! Vai para o lugar de novo. Olha só. Aí eu vou ter que ir para lá porque eu preciso ir para aqui. Para pegar aqui. Isso mesmo. E depois a gente vai ir para aqui para salvar o coelhinho. Ai, filho, até ela não é touch não. Não precisa clicar ela não. É só brisar. Andai, eu vou bater aqui. Vai pelo amor. Fica quietinho, filho. Você está caindo. Eu tenho um segundo. Vai crescendo. Tem uma parte ali mais papeza. A gente tem que ir para o novo direitivo aqui na frente. Olha o coelhinho ali. Para liberar aquela parte. Fica quietinho. Sempre que a gente liberta o coelhinho vai aparecer alguns inimigos próximos. Poxa, quem é que eu venho aqui, Michal? Eu. Sim. Então, o Cainé adiantou, conseguiu derrubar a primeira... Primeira nova inimiga. Mais uma coelhinha apareceu. Já liberamos três. Faltam dois. E é isso aí. Se o time jogar organizadinho, a gente consegue bem tranquilo, sem perder vida. Tem um escudo ali que, se alguém estiver manuseando ele, evita bastante dano. E ele sobe totalmente o dano, se o dano for na posição de estar o escudo. Agora, para o Stiebe. Isso aí, Stiebe. Na praia, por três lados. Estou por dois lados. Estou por dois lados. Vai lá embaixo, gente. A gente está ligado. Sai daí do mapa, Fê. Vai lá para a linha. Vai, Fê. Eu não já estou nessa, já. Vai lá para o escudo. O que é isso? Agora é a minha vez. É a minha vez! Escuta para baixo. Tá bom. Até que vai mais! Que isso! Agora é mais para baixo. Todos, todos, todos... Desculpa a rotação para a frente. Vou sentir a mão lá, até ali! Desculpa, para cima agora. Mais as minhas minhas! Então sai do chão? Pode ser. A gente liberou todos os coelhinhos, a gente vai liberar a passagem no final do mapa. Agora é só conseguir conduzir a nave sem perder toda a vida até o final e a gente passa essa fase. Usei o canhão ali de maneira errada, mas não causou grandes problemas porque a gente está bem posicionado na nave. Conseguiu se livrar dos inimigos. Mais um radar ali. Tem dois inimigos ali lá de fora. Tem dois inimigos ali marcados no mapa, que a gente continua a edição dos inimigos, mas dá para ir sem passar por eles. O final do mapa está aqui para cima, então sem problemas a gente consegue ir. E aí filho, gostou? Passamos? Foi fácil? O que você quer fazer de novo? O que você quer fazer de novo? O que você quer fazer de novo? O que você quer fazer de novo?